A receita de hoje é o pão de batata com queijo. Sérgio vai me auxiliar nessa missão. Então a gente vai começar misturando fermento com açúcar. Isso, deixar bem homogêneo, ó. Eu ainda tô com... Bolotinhas, né? É, as bolotinhas aqui de manteiga. E agora a gente vai acrescentar a batata cozida. A gente vai usar batata inglesa, mas podia botar batata doce, batata baroa. Hum, vai ficar uma delícia. Acho que tá precisando botar, né? Jogar mais a farinha aqui no meio, ó. Ainda não tá uma coisa uniforme. E pode botar temperinhos, assim? Pode, adoro. Criatividade, pode botar o que você quiser. Fica até bonito, né? Alecrim, orégano, milho. Ó, então agora a gente vai deixar a massa descansando até dobrar de tamanho, tá? Tá. Recheio generoso, né? Muito. Aí corta em cubinhos, assim? É. Faz assim um buraquinho, põe o queijinho dentro. Aí enrola? Isso. Bom, então agora, separar a gema da clara. Ih! Ih! Agora eu quero ver. Cobra aqui. Uhum. Põe a... Isso, abre assim, põe a mãozinha assim. E deixa o ovo cair na sua mão. Então agora é só misturar e pincelar. Ah, pra dar aquela corzinha, né? Exato, aquele pãozinho douradinho, com a casquinha douradinha. Agora a gente vai levar ao forno, ele já tá pré-aquecido, a 180 graus, por mais ou menos 45 minutos. Olha! Maravilha! Toca aqui que a gente fez um bom, belo trabalho.